Então me perguntaram que cor que eu estaria aqui hoje, e é um prazer enorme estar aqui, super animado a festa. Eu não estou muito bom nesse negócio, porque eu tinha me gerado aqui, de melhor maneira que eu pude, mas é um prazer estar aqui. E o que eu posso falar não foi pra vocês, né gente. Joguei esse tá aqui. Valeu galera, obrigado gente, um beijo. Ah, aquele palco dá a entrar aqui, e eu quero ver todo mundo dançando até o fim da noite. Ou comer outra manhã. Não, 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 não. Obrigado, galera, tá bom. Não, não, não.